Ah não, meu alisante deixou meu cabelo como palha. Mas o seu está ótimo. Eu mudei para o novo VELIN PLUS. Ele protege o cabelo. VELIN PLUS é o único alisante com condicionadores. Alisantes comuns podem queimar e danificar seus cabelos. Só VELIN PLUS contém condicionadores que protegem, tratam e amaciam. Hum, tão macio. Que perfume agradável, sem amoníaco. Novo VELIN PLUS com condicionadores. Protege, trata, amacia.